Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu não sei quem aqui já foi indicado em emprego. Quando você é indicado em emprego, acho que tem dois lados, né? Um, sua vida acaba sendo facilitada, porque você já tem o respaldo, você já tem a confiança de um profissional. Mas dois, você tem uma situação ali pra corresponder a expectativa de uma pessoa. E é mais ou menos assim que o Lazzarone chega no Atlético. Você tem um Bruno Lazzarone que foi auxiliar por muito tempo no Botafogo. Não vou falar que fez parte de grandes trabalhos, mas sempre que foi exigido foi bem. Sai com uma imagem muito boa do Botafogo, tanto que deixou essa imagem boa pra um profissional que hoje está no Atlético. Paulo Autori que falou o seguinte, Bruno, vem, vem. Acabou sendo demitido do Botafogo ali, mas o Botafogo de 2020 era um poço de demissão. Foi o pior time da história dos pontos corridos, então não dá pra gente ignorar o cenário, o contexto que ele estava inserido. Era um contexto de guerra, era um contexto completamente contra qualquer possibilidade de bom desempenho. Então eu vou levar isso em consideração, vou levar isso em consideração pra cacete. E pensando nisso, cara, o Lazzarone chega pro time sub-23, acaba tomando o lugar do Antônio Oliveira ali. Porque na cabeça ali da diretoria do Atlético, você tinha uma conjectura muito simples dos treinadores. Bernardo no sub-20, como tá? Aí você tinha o Guanais no sub-23, que acabou deixando o clube. O Guanais que fez um bom trabalho com a base na temporada passada, mas foi pro São Paulo e Correia. E o Antônio assumiria o time principal, como também está. Só que o Guanais foi embora, abriu esse leque. É um ponto legal pra se trazer. Por quê? Porque o Guanais já conhecia todo mundo. O Guanais já conhecia essa geração aí de cabo a rabo. Sabe? Então eu não vou falar que teria mais facilidade ou que o Lazzarone vai ter mais dificuldades. Mas é um desafio maior. Não tem como ignorar que quando você conhece um grupo de jogadores, quando você trabalha e é vencedor com um grupo de jogadores, a passagem pelo Guanais na base do Atlético é muito boa. Desenvolveu vários atletas, conseguiu botar vários atletas à disposição do time principal. E teria a geração que basicamente o consagrou pronta pra subir. Então ele lhe daria melhor. Mas o Bruno agora tá tendo que correr contra o trempo. Os treinamentos lá em Viamão e tudo mais estão sendo muito mais pra conhecer o grupo. Pra entender o grupo. Pra, porra, entender qualidades, defeitos, como fazer, o que fazer. Porque a galera fica me perguntando nas lives. Você imagina que o jogo contra o Cascavel, que é o próximo jogo do Atlético, era pra ser até no meio dessa semana, mas acabou indo lá pro domingo. Você acredita que vai ser parecido com o jogo de Cianorte, que era o Antônio Oliveira comandando? Cara, eu vou ser bem sincero com você que eu não sei. Eu não sei. Porque pra falar que um jogo vai ser parecido, você pensa em questões táticas, em questões técnicas, em alternâncias táticas, sabe? Em movimentações, em padrões, em compactação, em transição. É muita coisa que envolve o estilo de um time de futebol. É muita coisa. Então não dá pra saber se o Antônio vai ter seu trabalho mantido pelo Bruno Lazzarone. Eu acho que a gente vai ver um recomeço. Um recomeço, sabe? Mas é um cara que tem o seu vestiário muito elogiado. Isso vai ser importante pra conseguir a confiança dos garotos. Pelos vídeos do clube, o clima em Viamão tá ótimo. Eu acho que isso faz parte também de uma capacidade dos treinadores de deixar os jogadores à vontade. Então ponto pro Bruno. Pontaço pro Bruno. E é um cara que sempre trabalhou com bastante jovens no Botafogo. Se você pensar essa última passagem, tinha o Bateus Babi, que é jovem. O Pedro Raul, que é jovem. Canu, Benevino, Tukaio Alexandre. Sabe? Era um grupo muito jovem. Tinha ali Ronda, Calu, então peças mais experientes. Mas o trabalho que o Lazzarone fez foi com peças bem jovens. Então já mostra uma experiência nesse quesito. Se ele não conhece 100% o grupo, já mostra uma experiência nesse quesito. Experiências são sempre muito bem-vindas. Mas como vocês leram aqui no título, na thumb e tudo mais, cara, mesmo com todos esses processos que a gente tá explicando, do cara que tá chegando, do cara que tá recebendo um grupo novo, O Lazzarone acaba sendo um dos personagens mais importantes do ano do Atlético. Ah, Thiago, mas por quê? Cara, é o seguinte. A gente tem uma geração maravilhosa dentro do Sub-20. A gente tem vários jogadores voltando de empréstimo, mas que a gente confia super. Anderson, Giovani, Matheus Anjos, é o Iago, o Denner, o Nicola. Nicola que está com a equipe principal, né? Mas, enfim. Vários nomes, vários nomes. Cara, a gente imagina que esses jogadores vão reforçar a equipe principal. Mas pra eles reforçarem a equipe principal, eles têm um desafio gigantesco. Que é corresponder com o time Sub-23. Eles precisam dar uma resposta. E é óbvio que o treinador não vai chegar e vai jogar por um Denner. Não vai chegar e vai jogar por um Julimar. Não vai chegar e jogar por um Jajá. Mas ele precisa criar um contexto positivo, um futebol bem apurado ali. Não precisa ser o melhor futebol do mundo, porque eu sei que ele não vai ter tempo. Porque eu sei que o Campeonato Paranaense é uma bagunça. Mas um contexto pra que a maioria das peças rendem de maneira bem interessante. Bem interessante. Porque se você for parar pra pensar, o 3-4-3 que foi posto à prova, 3-4-3 barra 4-3-3 ali no primeiro jogo, ele tinha potencial. Mas é um jogo que precisa ser muito bem treinado. Um jogo que precisa de muita sincronia de movimentos. Um jogo que precisa, enfim, ser inserido na realidade desses jogadores de maneira mais cautelosa. É um estilo de jogo muito voltado pro futebol europeu. Eu adoro a intenção da ousadia do Antônio de trazer esse jogo pro futebol brasileiro. Mas é aquilo. Ideias sem contexto não fazem sentido. E o contexto é totalmente contra todo esse processo de aspirantes que o Atlético acaba postando muito bem. O contexto é de pouco tempo pra treino. O contexto é de campos horrorosos. O contexto é de pouca estrutura. E esses garotos, cara, a maioria deles estavam jogando uma série B, que é um nível já melhor do que os estádios no Paraná. Ou estavam jogando em grandes gramados no futebol sub-20. Então eles estão acostumados à outra realidade. O gramado do CT é muito melhor. O Atlético jogou em Allianz Parque. O Atlético jogou em campos, assim, de um nível, porra, bom na gávea. Sabe? Aí eu fico pensando, porra, um cara que tá acostumado a jogar em campos bons. Não vai pro campo do Cianorte, óbvio que vai sentir. Mas o Bruno também não pode reclamar, né? O Bruno não pode reclamar. Tá com uma geração ótima nas suas mãos. Tá com uma geração, puta, muito boa. Se você pensar só do meio pra frente, É Matheus, é Dêner, é Cauã, é Luan Patrick, Aí é Jajá, É Ramon, é João Pedro Moura, se ele quiser, É Dudu Scheidt, se ele quiser, É Iago, É Bissoli, é Mingote, é Jajá. Sabe? A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. O Atlético de aspirantes podia tranquilamente jogar uma série B e brigar pra subir. É muito jogador bom, jogador de seleção de base, Jogador com experiência em série B, Jogador com experiência em série A. Pô, você tem o Kelvin que disputou uma Libertadores, Você tem o Bento que disputou uma Libertadores, Você tem o Halter que já disputou Libertadores, Que já disputou fase final de Copa do Brasil, Que foi importante em vários momentos. Então é um grupo experiente, É um grupo talentoso, Mas é um grupo que precisa dar uma resposta Pra ajudar, Pra começar a fornecer soluções pro grupo principal. Então por isso que o Lazzarone não pode se apegar só ao talento natural desses jogadores. Ele precisa criar um contexto muito foda, Eu acho que ele vai criar, Eu acho que tem tudo pra criar, Não desconfio do Lazzarone não, Mas que ele vai ser uma peça-chave pra temporada, Aí ele vai. Porque se o Jajá jogar muito, A gente tem um baita reforço. Se o Julimar jogar muito, A gente tem um baita reforço. Se o Reinaldo jogar muito, A gente tem um baita reforço. Aí o que que vai fazer? Vai fazer o Atlético parar de olhar pro mercado, E pensar em peças medianas, E começar a olhar pra peças de muito potencial, Que o clube foi adquirindo ao longo do tempo. E são todos jogadores com potencial de revenda, São todos jogadores com contratos longos, E são todos jogadores do Atlético, Que vão cada vez mais adquirir o perfil do clube, O modelo do clube, A maneira que o clube acha melhor pra jogar. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.